Bom dia, queridos papais, mamães, vovôs e vovós de pequetuxos alérgicos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que tá presente na vida de quem tem animal alérgico. Isso aí é um fato. Alguns têm mais presente, outros têm menos presente, outros nunca viram e outros não sabem mais o que fazer. E a gente vai falar hoje sobre otites. O teu pet já teve otite? Tem otite? Coloca aí nos comentários. Eu gostaria de saber se você passa por esse sintoma que é tão chatinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre detalhes correlacionados à otite e a cuidados com esse tipo de sintoma. E como é que a gente pode utilizar ele pra ser nosso aliado. Então, o que é essa otite? O que é o termo otite? O que é esse sintoma otite? Bom, a otite, ela vai ser uma inflamação dentro do pavilhão auricular do teu animal. Então, a gente tem um canalzinho e lá dentro uma mudança daquela microbiota, do que tem ali naquele tecido. E isso vai gerar um quadro inflamatório. E a causa na galerinha da alergia, geralmente, tá acompanhada em alergia alimentar e animais com endermatite atópica também. Tá? Então, a otite, ela é isso. Pra você que tá na primeira fase da jornada, quem que é a primeira fase da jornada? Acabou de descobrir esses sintomas. Acabou de saber o que é uma otite. Tá tendo o primeiro quadro de otite. Então, você tá nessa primeira fase da jornada e não visitou muito veterinário, talvez não tenha nem ido ao veterinário ainda. Ainda tá com esse problema em casa. A otite, ela vai ser o quê? Como é que a gente identifica? Vamos trabalhar um pouco a inspeção no tema de hoje. Você vai abrir a orelhinha do animal, vai cheirar, vai olhar, vai ver se tá vermelho, se tem muita cera, se tem pouca cera. Isso não é normal. Se você ainda não tá acostumado, isso é fora do normal. Se tá assim, tem otite e a gente vai ter que cuidar. Então, isso é pra galera aí que tá engatinhando ainda, acabou de conhecer essa parte de sintomas. Pra galera que já tá na segunda fase da jornada, a otite, ela é algo que você tem que, já sabe o que é, já consegue identificar quando ela chega. Mas tem algo que você talvez não saiba ainda. Ela mexe com o psicológico do teu pequeno. Então, as repetições, né? Quantas otites ele já teve na vida? Quantas vezes foi tratado? Quão estressante ele tá de tanta manipulação nesse ouvido? Então, ela mexe o psicológico desse pet e ela também pode causar uma coceira tão intensa que pode gerar quadros dolorosos. Então, se você acha que só coça com essa repetição, ela pode chegar à dor. E aí entra a galera que já tá na terceira fase, que já pegou tanta paulada com otite, já foi em diversos clínicos gerais, já tá no dermatologista ou dermatologistas. E ainda está lidando, mas já conhece até onde a otite pode ir. Ela pode chegar a quadros dolorosos, muito críticos, que é quando ele fica desesperado, que é quando ele recorre massivamente à medicação. Não é assim que acontece? Só que a galera que tá na terceira fase, vocês podem fazer uma análise com relação a essa otite, a presença repetitiva dela. E talvez você não esteja prestando atenção nisso. Os sintomas, eles não fecham o diagnóstico, mas eles te ajudam a entender o porquê que ele pode estar tendo aqueles sintomas ali. E otite de repetição é um sintoma clássico pra animais que têm alergia alimentar e pra animais que têm dermatite atópica. Então, a gente tem três tipos de alergia. Se você já descartou um, ótimo. Ai, Thaís, mas eu queria fechar definitivamente. A gente vai descartando aos poucos. É assim que eu trabalho. É esse tipo de metodologia investigativa que você precisa pra conseguir controlar um alérgico. Então, é um passo a passo. Mas olha só, otite já é um sintoma que a gente descarta adapto. Então, é uma sacada pra galera que tá na terceira fase. Acha que não tem mais o que conhecer. Ai, Thaís, eu já tô há tanto tempo nessa estrada, eu já conheço tudo. Tem mais coisa pra você conhecer, acredite. O que que não é a otite? A otite, ela não deve ser tratada com negligência. Seja em que fase você esteja, seja com que conhecimentos, com que suporte você esteja. Porque às vezes, mesmo com o suporte do veterinário, você é insistentemente indicado a tratar com medicação. E a medicação, em algum momento, ela não vai trazer benefícios pra você. Ela vai trazer malefícios pra você, consequências que a gente, às vezes, não pode nem reverter. Então, mesmo que seja um produto tópico, que a maioria das vezes, quando a gente vai tratar o otite, são produtos tópicos aplicados. Aquilo, repetitivamente, vai deixando o organismo do animal mais enfraquecido. Pode ter casos de resistência desses micro-organismos aos antibióticos que estão sendo utilizados. E isso é muito perigoso. Tá? Então, ela não pode ser tratada com negligência. Ela não é um sintoma simples, como a gente tá imaginando. Tem animais que evoluem em quadros de otite que vão ter sintomas neurológicos. Neurológicos é uma coisa muito séria. Imagina só, aquele balançar de cabeça, aquele animal que se treme. Alguns até podem convulsionar. Isso é intensificação. Porque as orelhas estão aqui dentro, olha. Da onde é o centro elétrico do nosso corpo. Então, pode dar problema a qualquer momento. Quanto mais fundo ela vai, quanto mais intensa ela fica. Aonde ela pode atingir. Então, a gente não pode tratá-la como qualquer coisa. Tem que tratá-la com carinho, com respeito e com metodologias naturais. Esqueçam a apatia. Isso é só enxugação de gelo. Então, tem aquele tutor, né? Tutor não, né? Aquele responsável. O tutor é o cara que já tá mais capacitado, já tá treinado. Mas o que é esse responsável que não cuida com atenção? Que ainda negligencia esse processo? Essa pessoa, ela pode olhar uma orelhinha coçando. Ela pode observar aquela alteração ali. E já sabe que aquilo ali vai intensificar. Normalmente, quem tá na segunda, terceira fase da jornada já pensa mais assim. Então, ele já começa a olhar, ele já lembra daquela receita que foi feita e que funcionou. E aí, ele cata lá a medicação da farmaciona, né? Gigantesca do animal. Aí, esse aqui funcionou. E tá ali revirando tratamento. Puxa uma receita, puxa outra. Esse aqui eu acho que foi bom. Deixa eu ver. Às vezes não tem nem em casa. Ele vai lá e compra novamente. Isso é negligenciar o motite. Automedicação é perigoso. Muito perigoso. Medicação sendo prescrita sem ter um exame pra comprovar que tem aquela bactéria, que tem aquela malacésia, que tem aquele ácaro lá dentro, também é perigoso. Porque a gente vai tá prescrevendo no escuro. Então, usar a medicação precisa ter muita, muita atenção. O titio não pode ser tratado com negligência. Então, ah, tá ruinzinho? Eu vou aplicar esse remedinho. Isso é negligenciar. Isso não deve fazer parte da sua rotina se você quiser alcançar o controle das alergias do seu pequeno sem uso de medicações. Outra situação. Ah, foi um amigo que me indicou. Eu tô lá no grupo dos bulldogs e lá tem muito bulldog que tem problema de otite. E tem muitas pessoas que são experientes. Tem criadores lá que tem 10 anos no mercado e eles já sabem como é que resolve. Ok, ele sabe como resolve o quadro sintomático. Acredito que até devem saber com muita clareza, porque já devem ter passado diversas vezes por essas experiências. Sendo bulldog, a gente já sabe que tem uma predisposição muito grande a ter alergia. E alergia alimentar e a dermatite atópica. Então, geralmente vem acompanhado com a otite. Mas é só sintoma. Se só tá cortando, é paliativo. Ah, passa o remédio tal que resolveu pro meu. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou? Ele tá te contando a história toda? Porque se nunca mais voltou, ele deve tá te falando assim. Nunca mais voltou daquele jeito. Porque agora eu sei como é que ela começa. E quando ela começa, eu já pego aquele remedinho que eu tô te indicando e aplico. E nossa, parece mágica. Se você está se identificando com isso que eu tô falando, cuidado. Se você é essa pessoa que indica e tem esse tipo de comportamento com o seu animal, cuidado. Porque você pode estar gerando uma grande bola de neve, muito complicada de tratar depois. Porque pode criar resistência nessa orelha. Se tiver niconazol, cetoconazol, bases antifúngicas, corticoide. A gente começa a afinar essa pele também. Deixar ela mais fina, mais frágil. Então tem muitos efeitos colaterais que a gente tem que conhecer. Então se você é essa pessoa que indica ou que tem esse comportamento, cuidado com relação a isso. Porque isso não é saudável pro teu animal. E não vai. Só vai te afastar do controle. Não vai te trazer próximo do controle. Então, ah, funcionou com um colega, funcionou com um amigo. Se você é o que tá recebendo a indicação. Pô, funcionou pro dele. Naquele momento. Você não sabe nem se ele fez teste ou não. Se foi feito uma citologia de ouvido ou não. Por que aquele veterinário indicou. E se não for a mesma coisa pro seu? Vai dar problema. Pode ser a mesma cara. Tem o mesmo cheiro. Tem a mesma cor de cera. Tem o mesmo volume de cera. Mas podem ser coisas diferentes. E se você utilizar um produto errado, numa pele errada. Ou, se você utilizar um produto, num animal que tem alergia àquele produto. Vai dar crise. Vai piorar. Vai intensificar o quadro. E o que era um motite moderado pra você resolver agora é um motite crônica. Com pus, escurecimento. Podre. Levanta a orelha do cachorro e sente lá na outra sala. Então, isso aí é uma intensificação muito grave do quadro. Que pode evoluir pra quadros mais graves futuros. O animal, ele pode chegar a ficar surdo. Então, a gente tem que saber. Pra poder ficar atento. Como é que a gente pode superar isso aí? A primeira coisa que você precisa entender é a anatomia da orelha do seu animal. Então, cães e gatos. Gatos também podem fazer otite, tá? Alérgica. A orelha deles é uma letra L dentro da cabeça. Não é como o nosso conduto que é reto. Então, se é uma letra L, se ela tem uma angulação. Não interessa o que você enfia lá dentro. Pinça com algodão. Palito de laranjeira com algodão. Gase. Cotonete. Não interessa o que você coloca. Você só tá empurrando a cera lá pra baixo. A gente não pode colocar nada dentro do ouvido. Só pode colocar se for pra tá avaliando. Tem uma técnica que eu utilizo com os alunos do Viva Bem Pet que chama teste do cotonete. Então, a gente usa pra avaliar padrão de cera. Como é que tá a cor, o odor, a quantidade. E isso ajuda na parte da inspeção. Então, só pra isso. É só pra isso que serve o cotonete. Mais nada. Pra gente limpar um conduto que ele tenha uma angulação, você tem que lavar. E como é que você vai lavar? Com cero aminolítico. Tem que ser algo que derreta, que dilua essa cera. Tem que saber o que tem nesse conteúdo também. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é dessa anatomia. Tendo essa angulação, não dá pra empurrar nada dentro. A gente tem que lavar se tiver uma abundância muito grande de cera. E outra coisa. O acúmulo de cera é um meio de cultura. E isso vai gerando um quadro de infecção. Então, a orelha tá úmida. O pH dela começa a mudar também. E isso vai ficando um ambiente propício pra malassésia, pra bactéria começar a se proliferar. Em alguns casos, são contagiados por ácaros de ouvido. Coça bastante também. Faz crostas ao redor da orelha. Então, o animal fica com a imunidade muito baixa. Isso aí vai intensificando. Vai virando uma bola de neve, realmente. Então, a gente tem que limpar essa orelha. Porque, anatomicamente, ela precisa ficar clara pra você. Essa anatomia, ela favorece muitos problemas. Bulldog, pug, shih tzu. Cachorro com focinha achatado. Gato com focinha achatado. A gente ainda tem uma complicação na anatomia. Além dela ser angulada, ela é estenosada. Então, pensa num canudinho. Num canudinho de refrigerante. Ele é circular. A gente observa lá no final. Se você olha dentro do buraquinho, você observa lá no final. Agora, pensa que a gente dobrou ele no meio. Fez uma angulação de 45 graus. Tá aqui o conduto. Já complica aqui a passagem. Agora, imagina ele amassado. Amassou ele. Então, não é mais redondinho. Agora, ele tá chatinho. Isso é estenose. Então, ele é estreitinho. É mais difícil de sair cera. Acumula mais fácil. Mais difícil de entrar a ventilação. Então, esquenta mais fácil. Fica mais úmido. E isso aí tem que aumentar a quantidade de manejo desse tipo de animal. Desse padrão de animais. Porque eles têm uma anatomia que favorece a isso. Então, entender a anatomia é um ponto forte pra você superar essas otites. Você já sabe que a anatomia é assim que a gente vai ter que lavar essa orelha? Você vai ter que começar a pensar no que você vai utilizar. Que é o que a maioria das pessoas faz por primeiro. Ah, tá com a orelha assim. Ele não busca saber o porquê que essa orelha tá assim. Ele quer saber como resolve isso aí. E o como resolve é sintoma. Você só tá enxugando gelo. Sendo natural ou não, você só continua enxugando gelo. Se você quer resolver, se você quer controlar de verdade, você tem que tirar a causa do processo. Tudo isso aí tá acontecendo porque ele tá exposto a alguma coisa. Ou ele tá comendo alguma coisa, ou ele tá em contato com alguma coisa que não tá bacana. Então, você tem que retirar a causa. E pra isso, você vai ter que fazer um bom manejo. Escolher um bom componente. Mas tá ligado ali, ó. Na observação desse ambiente. Então, não adianta chegar e falar, me diz alguma coisa aí que funciona. Que não vai adiantar. Você vai ficar ali correndo em círculo. Ainda corre o risco de não funcionar. Então, a fórmula do controle, do método que eu ensino. Ela consiste em inspeção. Que foi o que a gente já falou aqui no início. A gente tem que inspecionar, entender da anatomia. Observação, que é essa análise. Então, quando a gente inspeciona, a gente vai analisar. Pô, no teste do cotonete, por exemplo, o que a gente faz. Se isso aqui tá com uma cera muito escura, a gente precisa observar o porquê que escureceu. Então, esse escurecimento, ele indica a infecção por algum micro-organismo. Se ela tá em abundância, muito exagerado, também sugere que esteja inflamado e infeccionado. Então, isso aí vai te mostrar que essa pele, antes de tudo, desidratou. Se você não tivesse fazendo a manutenção, se você estivesse fazendo a manutenção dessas orelhas, você não ia passar por um processo de inflamação, nem um processo de infecção. Porque você consegue conter força de sintoma. Thaís, mas eu não retirei a causa. Ainda assim, te ajuda. Porque, o que é melhor? Estar exposto à causa e não ter nada pra fazer? Ou estar exposto à causa e ter alguém ali tentando controlar os sintomas? Não deixando ele passar daquele limite ali? Por mais que não seja 100%, aqui ainda é melhor. Então, isso te dá conforto e tranquilidade pra você encontrar com mais calma a causa do processo. Porque você não vai estar agoniado e desesperado dele pipocando, esquentando a orelha, esfregando no sofá, na barra da calça, aquele cheiro podre pela casa. Então, você não vai estar estressado com isso. Você vai estar tranquilo. Porque, por mais que esteja trabalhoso, você ainda assim tem o que fazer. E você sabe que o que você tá fazendo não tá agredindo ele. Se você escolhe os componentes adequados, se você não fica pulando aí de indicação a indicação sem entender o que fazer. Então, remédio já, a gente já corta. Se tem base medicamentosa, esquece da tua vida. Você não tá capacitado pra isso. Então, a gente parte pros naturais. E a gente tem muita coisa no mercado, mas é muita. Nos meus anos de experiência, eu comecei a estudar alguns. Alguns poucos. Eu tenho dois de preferência, que eu amo, assim, de paixão. Os meus alunos conhecem bem. Mas tem muita coisa. Todos os dias elas me trazem, eles me trazem produtos diferentes das suas regiões, das suas cidades, que encontraram, que é pra gente testar, pra gente estudar, aprofundar opções de produtos. Então, tem muita coisa pro tutor que entende o que tá procurando. Para com esse negócio de ficar pedindo indicação, porque você só vai cair no erro. Não dá pra testar nada se você não investigar e não observar, não analisar. Então, eu inspecionei, eu observei, eu vi como é que tava o aspecto, eu defini. Pô, isso aqui tá desidratado, porque se não tivesse hidratado, eu não tinha inflamado nem infeccionado. Então, eu vou ter que hidratar. Mas tá vermelho, Thaís, e tá intenso, tá quente, tá inflamado. Você sabe como é uma inflamação da pele? Tá com odor, tá podre, tá saindo uma secreção dali. Tá coçando muito. Provavelmente, tá infeccionado. Tem ferida na orelha, já machucou, arranhou, sangrou, tá infeccionado. São três fases, são três componentes que você tem que colocar aí. Pronto, já definiu. Porque você inspecionou, observou. Definiu isso aqui, agora você vai começar os seus planos de ação. Plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Os alunos sabem também que eu sou chata com isso. Tem que definir um monte de plano de ação. Se não definir, você vai ficar perdido. Porque se o plano A não funcionar, vai fazer o quê? Vai tentar chorar, arrancar os cabelos? Não. Então, se não funcionou, a gente parte com o plano B. Pô, não funcionou, Thaís. Por não ser. E essa troca, ela não é assim, ah, não funcionou hoje. Eu vou fazer outra coisa amanhã. Não. Se não funcionou hoje, você tem que analisar também. Todo teste aplicado precisa de uma análise. Ela vai gerar um resultado e precisa ser analisado. Se esse resultado foi positivo, ótimo, você tá num bom caminho. Você acertou. Se você viu o resultado no primeiro dia, pô, você acertou muito. Muito mesmo. Thaís, tá, não mudou muita coisa não. Beleza. Só não piorou. Se não piorou, você precisa de tempo. Mais tempo pra ver se responde. Thaís, eu tô aqui há três meses e não funcionou nada. Tô aqui há duas semanas e não funcionou nada. Então pronto, vamos tentar colocar uma outra coisa. Vamos pro plano B. Porque você tá perdendo tempo aí. Não tá piorando. Então você tem tempo. Mas também não tá melhorando. Então você quer otimizar tempo. Então nessa fase você vai ter que balancear. Por isso que eu não posso te indicar uma frequência ideal. Porque você precisa analisar qual é a frequência do seu animal. E se não deu certo? Thaís, pô, eu coloquei própolis no ouvido. Pegou fogo. Saiu correndo com nem dois na casa. Chorando. Começou a chorar, coçar. Não deu certo. Limpa. Solução fisiológica, neutro. Limpa. Dá um timing. E a gente não usa isso agora. A gente vai retestar no futuro. Por quê? Thaís, tu falou própolis. É um antimicrobiano. Mas e se não tava infeccionado? Será que não foi por isso? Porque a gente pode ter esse tipo de pensamento também. Esse tipo de resposta. Ou ele não funcionou. Deu alergia no teu animal. Ele não reage bem ao própolis. Ou ele não tava correndo infeccionada. Se você usa um componente com uma função antimicrobiana e a pele não tá infeccionada, não vai dar certo. Então ainda tem duas análises. Percebe como essa fórmula precisa ter uma cronologia? A gente não pode pular as etapas. Você inspeciona. Você observa. Você escolhe o componente. Você testa. Você analisa o resultado. E daqui você vai ver qual é a frequência que você vai definir. Se vai ser muito, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai manter. Tá bom? Então é um processo um pouquinho complexo porque eu tô falando. Mas papel e caneta na mão. Isso aí é muito importante pra você que sofre com otites. E eu vou trazer aqui pra você o exemplo de alunas. De três alunas da oitava turma do programa. A primeira delas é a Araceli. Vamos lá. Olha, ela colocou. Boa tarde, grupo. Boa tarde, doutora Thaís. E bom, cheguei de viagem. A Linda apresentou o motite. Já esperava pela minha ausência. Ela começou com o produto X, o produto Y, que é, que faz parte do kit guerra dela. A Araceli, ela tem duas goldens. E ela sabe que a Linda é extremamente apegada a ela. Extremamente. E ela viajou. E como ela sabe que no controle de um animal alérgico a gente tem uma tríade que tem corpo, mente e ambiente correlacionados. A gente vai falar sobre isso na semana do pet alérgico, tá? Isso aqui fica muito claro pra um tutor classe A. Então ele sabe que se ele viajar, pode ter um gatilho de ansiedade. E ele sabe que quando ele chegar, ele pode esperar alguma coisa. Mas ela já tem o kit guerra dela. Então, o que que é essa transformação? Essa transformação de você sair do desespero, pronto, tô totalmente tranquilo. Totalmente zen. É ter certeza do que você tá fazendo. Você acha que esses produtos que ela escolheu aí, fui eu que indiquei? Não. Tá tudo sugerido dentro do guia complementar. Mas ela precisou testar. Ela precisou colocar à prova a teoria dela. E somente assim, ela teve certeza do que tava funcionando ou não. E ela não mudou a vida dela. Ah, eu vou parar de viajar, vou viver em função aqui da linda. Não. Ela saiu, foi uma viagem, voltou. Já premeditou. Já sabia, já deixou organizado o que ela ia fazer depois que voltar. Então é essa transformação que você precisa ter. Você precisa parar de pensar como um tutor comum, que só faz as coisas quando acontecem. E começar a entender que você tem que se transformar num tutor classe A, que é um tutor capacitado. É um pai, é uma mãe, é uma avó, é um avô, que sabe o que fazer com o animal alérgico. Sabe como contornar aquela crise. A Gabriela também é da oitava turma. Ela tem uma cocker spaniel. Linda, a mole. Então, quem tem cocker spaniel, ou quem tem cachorro com orelha pendular, já deve ter passado por muito otite. Porque é muito mais abafado. Aquilo ali não ventila legal. E quem não sabe que tem que fazer uma manutenção, fatidicamente vai passar por um otite em algum momento. Por quê? O processo é anatômico. Então, às vezes, o animal nem é alérgico. Mas a anatomia já favorece. Agora, imagina se ele é anatômico predisposto e ainda tem alergia. Vai esperar o quê? Otite. Então, tem que começar a fazer alguma coisa. Então, a Gabriela, ela já sabia disso com todos os tempos dela, né? De organização com as crises da mole. E ela conseguiu achar uma maneira de organizar a manutenção da mole. Então, com limpeza, faz cinco meses que ela não tem otite. Limpeza. Ela não tá falando de tratamento. Ela não tá falando de medicação. Ela não tá falando que ela fez um monte de coisa. Não. Com limpeza. Em casa. Não é muito melhor desta maneira? Então, é isso que você precisa ter pra você. Esse tipo de conhecimento que vai te libertar. Aqui outra. Também da oitava turma. A Daniela, mãe do Thor. A Daniela, gente, ela passou por algumas crises bem intensas quando ela entrou na turma. Intensas mesmo. A gente sofria junto ali no grupo. e ela trouxe esse depoimento e ficou muito assim... Foi muito inspirador pra mim. Porque quando a gente tem um animal que ele é intenso, que ele é desafiador, e a gente não foca, a gente não mantém a consistência, o alinhamento, a paciência, a gente desiste muito rápido. Se você não tiver esse foco, você vai desistir muito rápido. Então, é planejar quais vão ser os seus tracejos. O que você vai fazer mediante aquela crise? Quais são as suas opções? Então, ela tava conversando aqui. Você já usou o produto X? Que é um que ela acabou se conhecendo e se identificando com ele. E acredite que ela fez algumas coisas. Ela passou por alguns testes antes. O Tó tava assim. Ela tava falando de uma orelha que a Natália tava com o grego. Uma orelha que tava intensa, que tava vermelha, que tava muito ruim. E são cães que têm sintomas muito, muito, muito parecidos, se não iguais. E aí, ela estava falando aqui do que funcionou pra ela. Então, 10 dias usando, uma vez ao dia. 10 dias usando, uma vez ao dia. Um produto não medicamentoso. Produto que você pode utilizar 30 dias se você quiser. Ele tá sem otite. Então, não é bom? Não é maravilhoso? Não parece mágico você ter certeza do que utilizar? Thaís, mas não deu certo de primeira. Tudo bem, isso foi seu plano A. Tem o B, tem o C, tem o D. Só que você precisa aprender a testar. Você precisa aprender a aplicar a fórmula toda. Enquanto você não souber aplicar a fórmula, não vai dar certo. Se você pular a ordem das coisas, é que nem fazer bolo. Se você colocar o fermento junto com o ovo lá no início, antes de fazer as outras coisas, bater a manteiga com açúcar, pode solar esse bolo. É mais fácil que vá solar. Então, tem um passo a passo pra ser feito. E provavelmente é por isso que muitos estão passando por esse desespero, toda essa frustração. Porque não sabe o que fazer. E assim, muitos deles acabam criando traumas e objeções pra si próprios de tanto ver aquilo ali acontecer. Ah, Thaís, eu não consigo mexer na orelha dele, eu tenho medo. Eu não consigo manipular porque eu tenho medo de mexer nessa orelha e machucá-lo. Quantos não já tiveram esse pensamento? Por que que isso acontece? Por falta de conhecimento. Se você soubesse que essa orelha é uma letra L, que qualquer coisa que você enfia ali não vai acertar tímpano, nenhuma outra coisa que possa machucar, que vai acertar num fundo cego, que não vai machucar nada nessa orelha, se você soubesse disso antes, você já não teria tido mais coragem de mexer? Não dá pra gente perfurar nada. Ah, Thaís, mas ele se mexe, ele reclama, ele grunha, ele geme. Às vezes é a coceira que tá incomodando ele. Você coloca o negócio aí que coça. Quando a gente faz o teste do cotonete, normalmente eles pedalam uma padiquinha de trás, assim, ó. nem coelho batendo a pata de trás, sabe? Quando a gente mete alguma coisa na orelha, porque tá coçando muito aquilo ali. Aí, Thaís, mas ele chora muito, então já chegou na fase dolorosa. Machuca, mas você não tá machucando nada lá dentro pra perfurar nada, porque a orelha tá dolorida mesmo, tá com edema, tá muito ruim, aí dói. Mas isso é uma fase crônica, uma fase muito, assim, tá muito tempo ali a calotite. Então não tem que ter medo. Se você tiver medo, quem é que vai fazer? me conta, quem é que vai fazer? Ninguém. Vai esperar uma vez por semana lá no pet shop? Como é que você vai resolver essa utilição alinhada todos os dias? Se tá infeccionado, você tem que aumentar a frequência. Se entrou em manutenção, tudo bem, a gente espaça, mas tá infeccionado, fre-quência. Não tem pra onde escorrer. Ah, ele é agressivo, não deixa. Isso aí é experiência pessoal. Já quem conhece a história de Lala Maria, sabe quanto eu falo que ela é danada, né? Então essa questão dela não me fez parar porque ela já teve otite. A primeira crise dela veio com otite. Escurecimento de cera, aumento de volume, muita coceira, queda de pelo redor da orelha, atrás da orelha também, feridas em ponta de orelha, teve otite. Quem disse que ela deixava eu mexer? Era briga. Até porque, até antes da primeira crise dela, que ela tomava banho no pet shop de focinheira, entrou na primeira crise, entrou pandemia junto, passou pra quem? Pra mim. Então foi todo um processo, não foi só limpar o ouvido que eu tinha que fazer. Eu tive que adaptar banho, hidratação, coisas que ela nunca tinha feito e ela já não gostava de manipulação, como não gosta até hoje. Mas a gente tem o nosso jeitinho. E o meu jeitinho com ela foi adaptar. Então eu não queria estressar ela mexendo na orelha, eu tava insegura assim de levar mordida porque eu tinha levado várias, não queria dar margem. Então eu passei pra homeopatia, conheci uma terapia que dava pra ser utilizada de forma oral, resolveu o problema dela e hoje eu uso de manutenção. Então, a gente pode adaptar. Aí, até se eu não consigo fazer, não consegue, dá um jeito, tem que fazer, vai esperar virar uma bola de neve? Aí vai fazer o quê? Aí vai ser obrigado a fazer todo dia e vai ter que fazer. Então a gente trabalha sempre com sintoma lá embaixo. Jeito errado da gente fazer isso, não insista em medicação, não insista em automedicação, não insista em estar fazendo qualquer coisa que tenha bases medicamentosas. Ficou claro? Por quê? Porque você vai ter efeitos depois. Eu tô te antecipando uma coisa de verdade, se eu pudesse te dar um conselho no final desta live, seria esse, não passa remédio nessa orelha, tem outro jeito, tem um jeito que é muito mais eficiente. Aí tá assim, mas não é muito mais rápido. E daí vai ser mais duradouro? Você prefere uma coisa imediatista que vai acabar logo ali ou você prefere uma coisa que vai demorar um pouquinho mais pra ajustar, mas que vai durar muito mais e que você vai ter que lidar só com manutenção? Não é muito melhor? É isso que é o método Viva Bem Pet. Eu te ensino a passar pela aquela fase difícil, depois vira automático, depois vira simples, vira controle. Controle é isso. Começou um probleminha, você já sabe resolver. Então, se teve uma crise intensa do nada, motite horrível do nada, você já sabe resolver. Só vai ter que fazer de novo. A gente vai e volta. É uma grande dança ser tutor dialérgico. Então, esquece essas coras de medicação porque medicação não é controle. Medicação apenas corta sintomas. Jeito certo da gente fazer isso? Então, já falamos aqui no início de inspeção. Então, eu quero todo mundo inspecionando hoje. abre a orelha, cheira, vê o aspecto da cera, quantidade da cera, cor da cera, como é que está o aspecto dessa orelha. Tem caspa, tem sebo, tem ferida, tem crosta. Anota isso, registra em foto, coloca a data porque você precisa acompanhar. Então, otite é inspeção. Você tem que inspecionar todos os dias, todos os dias. Esse é o primeiro passo para você começar a resolver o motite. Então, inspeção é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois que você fizer a inspeção, você vai seguir para a segunda etapa, analisar. Otite escura. Otite com cera escura, volumosa. A cera escura, ela não é uma cera normal. A cera normal, ela é amarela. Grande quantidade, volumosa, não é normal. Nem amarela, nem escura. a quantidade normal é pouquinha. Mas se tiver escura, você já fica desconfiado. Taíse, tem odor, tá fedorenta, tem infecção. E provavelmente, esse animal tem processo seborreico na pele também. Ó, já pega essa sacada aí. Então, tem odor, tem infecção. Tá quente, tá fedorento lá dentro, essa infecção, ela tá ganhando uma proporção maior. A pele da orelha tá descamando, a gente tá tendo agora um processo de desidratação, porque tem uma ceborreia nascendo aí. Seca, ou oleosa, ou mista. Tá intensificando mais, a gente tem um escurecimento da pele. Então, a orelha era branca, era rosa, escureceu. Por quê? Tá inflamadaça essa pele, e isso tá crônico. Agora, engrossou. A orelha era fina, era lisa, agora parece uma pele de elefante. Isso é um processo mais crônico ainda. Então, são etapas. A gente começa com aumento de produção de cera, pode mudar de cor ou não, e daí pra frente, o processo vai ficando cada vez mais intenso. Cada sintoma novo é um sintoma que vai mostrando que a fase tá ficando crônica. Então, a gente tem sintomas primários e sintomas secundários. É importante você também aprender. Por quê? É em cima disso que você vai vir escolher os componentes. Então, eu acabei de fazer uma análise. Então, eu sei que tá desidratado porque vai ter essa eborréia, eu sei que vai tá, precisa retirar a cera, né, vou precisar de um cero iminolítico porque tem uma abundância de cera, vou precisar desinflamar isso aí, e vou precisar descontaminar isso aí porque também tá com odor. Então, em cima desta análise, dessa orelha crônica que eu tô falando pra você, você vai precisar de todas as três, os três componentes. Então, fitosfingosina é um topzíssimo de um hidratante. Procura produtos que tem fitosfingosina na formulação. Precisa remover cera que sejam a base de cero iminolítico. Não precisa remover cera, então pode ser algo que seja pingado, gotejado, borrifado, quantidades menores. Taíse, vou precisar de anti-inflamatório porque tá vermelha, tá grossa, tá quente, tá escura, tá inflamada, tá inflamada. Camomila, quem não conhece os benefícios anti-inflamatórios da camomila? Taíse, eu vou jogar chala aberto? Não, você vai procurar produtos que tenham camomila na formulação. Tá com odor, tá produzindo secreção purulenta, tá fedorentaço, isso aí tá infeccionado. Mal coce enlouquecidamente, isso aí tá infeccionado. Própolis, a gente falou do própolis aqui. Taíse, vou pingar própolis aí? Não, vou procurar produtos que tenham própolis na composição. e assim você vai escolhendo componente a componente baseado na sua observação e na sua inspeção. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro pra você, porque papai, mamãe, vovô, vovó, você precisa mudar o seu pensamento de um tutor comum, de um dono comum, uma pessoa comum que cria um animal. Você agora perceba, você tem uma condição especial pra lidar. O seu filho é diferente de qualquer outro animal. Ele pode ter diversas raças, bulldogs, pugs, golden, shih tzus. Tem diversas raças. Se é alérgico, ele sai desses grupos específicos e vem pra outro grupo. Ele vem pro grupo dos alérgicos. A gente também vai falar disso na semana do pet alérgico.